E o que vai ficar sempre é isso aqui, o que vai prevalecer é esse momento aqui. Renan, Thiago Japi conversando, brincando, se divertindo. Independente do resultado, a amizade continua. Thiago Japi, satisfeito com esse resultado, volta a subir no pódio e ser campeão mais uma etapa no XO. Demais, estou ficando demais, estou feliz. Só Deus sabe a emoção que eu estou. Minha família tem assim comigo, mas é assim mesmo. Está longe, mas está na torcida sempre. Só tenho que agradecer a Deus. Estou muito feliz, campeão mais uma vez do XO. Contra um grande amigo, Carlinhos de Motto. E é isso aí, na tela é isso aí. E o que permanece é isso, a amizade de vocês, né? Deixa eu dizer que permanece é isso, a amizade. É a melhor coisa do mundo, é... Para eu ter amizade no mundo, é a melhor coisa. Parabéns para vocês, está bom, Thiago? Obrigado, meu amigo, obrigado. E aqui Carlinhos de Motto, né? Após a derrota aí para o Thiago de Api, mas veio aqui, cumprimentou, conversaram, brincaram. Dentro da pista é uma coisa, aqui fora volta a amizade, volta a descontração, né? Faz parte do jogo ganhar e perder, né? Se não fosse um erro de um campeador, não existia um ganhador. Eu errei, em dois bois eu cheguei a errar. Meu cavalo estava bem, minha equipe estava bem, como eu falei desde o começo. Mas, infelizmente, eu cheguei a errar. E, assim, se eu errei, o Thiago acertou. O Thiago é campeão, parabéns, Thiago. Deus abençoe. O Thiago e toda a equipe, o Romário Rocha. E eu só tenho a graça e a Beto por acreditarem em mim. Infelizmente, essa vez não deu certo para mim, não. Mas, só grato a Deus, por todo mundo que me apoia. E vai desculpando a todos aí. E vai desculpando a todos aí.